Safadão aí, ó Safadão Vem aí, vamos botar a parte de pagas do Lido ali pro caro Aruna, rapaz É o gate É o gate, mas vamos cuidando assim Saíram ontem à noite, tarde, já do Cristalino e vamos botar Ó meu véio, lindo Que gracia, meu véio Ó Safadão Aí, vai, ó E não é gavola igual muitas pessoas que é papudo Aí é humilde, é trabalhador E muitos falam por causa de YouTube e coisa Por que que eu levo o caminhão dele só com bilhão novo e coisa Porque trabalha dia e noite, é humilde E bota botando, viu Não é igual os gavolas Tem raiva de uma coisa Que nem falam de mim, do meu pai, dos meus irmãos Fala do Safadão Fala um guri humilde, trabalhador na dele E que acelere, que tem moral no lugar Que não falam do Safadão, muito pai Tem muito tempo da gente, desanima a trabalhar Vai, falar é fácil Agora eu quero ver que nem o Safadão É um homem casado Botar o sapo migado dentro do caminhão Que tocou três vezes, uma atrás da outra E sumiu no mundo pra ter o nome de volta E sumiu no mundo, quatro meses longe da mulher Poucos fazem isso aí Agora falar é o que mais tem gente pra falar, né mozado? Isso que me dá raiva, bota pra tudo que é canto, dia e noite Isso que me dá raiva, eu tenho raiva Tem hora que dá vontade de sumir mesmo